Na Band FM, quem ama não esquece. Eu sempre me considerei uma pessoa de personalidade. Daquelas que quando tem uma vontade vai até o fim. Eu sempre me achei daquelas que não tem medo de arriscar. Mas quando os caminhos ficam complicados, é difícil tomar uma decisão que pode mudar toda a sua vida. Eu e o Ricardo fizemos faculdade juntos e desde o primeiro dia já começamos a namorar. Eu já tinha namorado outras vezes, mas com ele era totalmente diferente. Sabe aquele tipo de relação que a gente passa a vida inteira buscando? Aquela que a gente confia, assim de olhos fechados, que passa a segurança de verdade. Além de ser divertida, leve, enfim. Com o Ricardo eu percebi que tinha realmente chegado onde eu queria. Ele era um cara honesto, trabalhador, inteligente, engraçado. E eu me apaixonava mais e mais por ele dia a dia. Nossos amigos sempre diziam que a gente era feito um para o outro e sinceramente, quanto mais tempo passava, mais eu me convencia disso. Eu sei que em qualquer relação existem brigas, mas eu posso dizer com toda certeza desse mundo que ao lado dele, eu era 100% do tempo feliz. E isso é muita coisa. Claro que é. As nossas brigas eram pequenininhas, sem importância e sempre, sempre se resolviam em minutos. Eu tinha tirado a sorte grande, eu sabia disso. Depois do nosso último ano de faculdade, ele me fez aquele pedido que eu tanto esperava. Sim! Foi logo depois da nossa festa de formatura. Na frente de todos os nossos amigos. Ele chegou, ele ajoelhou e entregou o anel mais lindo do mundo pra mim. E sim! Mil vezes sim! Pra ele, eu já tinha dito sim, ó, há muito tempo. Nós começamos os preparativos da festa que seria com tudo que a gente tinha direito. Isso porque o Ricardo fez questão da gente fazer uma festa de arromba. Olha, a gente se endividou, viu? Mas valeu a pena. O Ricardo também, nesse meio tempo, alugou um apartamento onde nós viveríamos juntos depois do nosso casamento. No primeiro momento, ele ficou lá sozinho. E assim que a gente oficializasse, eu me mudaria pra lá. Parecia tudo tão perfeito, mas... Aí veio a pandemia. Mas Helena, eu não acredito que tá acontecendo tudo isso. Até quando será que vai ficar tudo fechado? Ah, nem faço ideia, amor. De verdade. Mas o pessoal do buffet já até falou pra gente ir marcar. E eles nem sabem pra quando, porque ninguém sabe de nada, né? Poxa vida, nosso casamento já era daqui a dois meses. E eu? Como é que eu vou fazer aqui, nesse apartamento, sozinho? Ai, vamos rezar pra tudo isso, passa logo. Vamos, vamos. Fazer o quê, né? Mas Helena, olha... Olha, eu tô pensando aqui, isso tudo acontecendo. Se a gente não pode mais ficar saindo, eu acho que... Acho que o melhor é você se mudar pra cá. Você devia se mudar pra cá, sabe? Essa já vai ser sua casa também. E assim, a gente também não põe nossos pais em risco. Você não acha melhor? Aquilo me parecia uma ideia boa. Eu não queria ficar encontrando Ricardo, indo pra casa, onde eu ainda morava com os meus pais. Era arriscado. Naquele momento, ninguém sabia nada sobre a pandemia ainda. E eu também não queria ficar longe do meu noivo, né? De quem eu já tava prestes a me casar. Então eu fiquei lá, morando com ele. E achando que tudo acabaria em uma ou duas semanas. Olha, no começo foi até divertido pra gente, eu confesso. Era a primeira vez que a gente passava assim tanto tempo junto. 24 horas por dia ali, grudados. Até porque os dois estavam trabalhando de casa, né? Mas aí, aos poucos, aos poucos as coisas foram começando a ficar bem confusas entre nós. De repente, eu e o Ricardo, que nunca brigávamos por nada, passamos a brigar sem parar. Sem parar e por qualquer motivo. O tempo todo. Eu sei que você deve estar aí pensando que era só uma adaptação. Que tava todo mundo muito nervoso com a situação da Covid. Mas a verdade é que eu fui enxergando um Ricardo diferente. Uma pessoa que era, na realidade, muito fechada. Uma pessoa que não conversava comigo sobre tudo. Que não me deixava fazer parte da vida dele. Uma pessoa sem paciência, sem tolerância. Que queria tudo, tudo do jeito dele, sabe? Eu fui vendo que ele era frio, seco e muitas vezes grosso comigo. Eu cheguei a conversar com ele inúmeras vezes. Mas ele nem ligava pras minhas reclamações e dizia ainda que eu tava sendo chata. Era isso sempre, chata. Eu fiquei bem arrasada com isso. Parecia que eu não conhecia o homem com quem eu namorava há tanto tempo. Eu me lembrei do que eu ouvi uma vez. Que a gente só conhece realmente uma pessoa quando vai morar com ela, né? Mas será? Era isso mesmo? Alguém podia mudar tanto assim de uma hora pra outra só porque tava morando sob o mesmo teto? Aquela situação toda tava me deixando muito angustiada, sabe? E eu resisti por meses, sempre tentando fazer com que as coisas melhorassem entre nós. Mas tinham semanas que a gente ficava dias sem se falar. Dias! Só nós dois, morando num apartamento pequeno. E ele me ignorava por três, quatro dias, dizendo que ele precisava de espaço. Eu me sentia uma intrusa naquele lugar. Mas eu era, né? Sabe quando você se sente demais sobrando num lugar? Era isso que eu sentia. Era assim que eu me sentia. Um verdadeiro incômodo na vida dele. Ele tinha a capacidade de fazer com que eu me sentisse mal quase todos os dias. E aquilo tava acabando comigo porque eu amava o Ricardo. Eu não tinha deixado de amar. E quando nós estávamos bem, era tudo maravilhoso. O problema é que ele era muito inconstante. Ele mudava de humor com uma rapidez. Eu nunca sabia o que esperar dele. Como é que eu não enxerguei isso durante todo o tempo do nosso namoro? Como é que ele mudou tanto? No meio disso tudo, a gente só conseguiu remarcar o nosso casamento pra novembro desse ano. Mais de um ano depois do que a gente tinha planejado. Enquanto isso, a nossa situação ia só ladeira abaixo. Até que as coisas começaram a melhorar na pandemia. E eu inventei algumas desculpas e disse que eu ia voltar pra casa dos meus pais por um tempo porque eu tava sentindo a falta deles. Surpreendentemente, nesse período, nós voltamos a ficar 100% bem. Como a gente era antes daquela fase que moramos juntos, né? O Ricardo, de repente, era aquele mesmo homem doce de sempre. O homem que eu tanto amava. Eu sinto muito a sua falta. Mas muito, muito mesmo. Sinto falta de você aqui comigo, sabe? Fazendo tudo, dormindo, acordando. É, mas... A gente acabou brigando bastante naquela fase, né? Mas isso tudo é besteira. Tudo besteira. Quando a gente casar, quando a gente casar de verdade, tudo isso vai fazer parte do passado. Tudo vai ser perfeito a partir do momento em que a gente casar. Ele tava agindo como se todos aqueles meses tivessem sido normais. E não tinham sido. Eu falei isso, mas... Ele falou que eu tava exagerando. Que não tinha sido assim, tão ruim. Só que a gente... Tava tão bem de novo. Que eu não queria piorar as coisas. Eu tava muito feliz por ter o meu namorado de volta do jeito que eu tanto amava. Muito feliz mesmo. Não parecia nem de longe aquele Ricardo com quem eu tinha morado nos últimos meses. Ele voltou a ser carinhoso. Voltou a me ouvir, a conversar. Me dava até atenção. Do jeito que sempre tinha sido antes da pandemia. E isso permaneceu até hoje. Nós continuamos super bem, apaixonados. Mas a gente só se vê de fim de semana porque eu continuei na casa dos meus pais. E durante a semana, por estar no trabalho, a gente nem se encontra. Aí, quando chega no sábado e a gente se vê, é tudo lindo, tudo perfeito. O problema é que tudo isso causou uma grande dúvida em mim sobre o casamento. Eu amo o Ricardo. Eu amo mesmo. Eu não quero terminar com ele. Mas eu também não sei mais se eu quero me casar. Talvez a gente não funcione morando sobre o mesmo teto. Talvez a gente precise de mais tempo pra ter certeza, sabe? Eu tô muito confusa. Eu tô muito preocupada. Mas ele não aceitou quando eu disse que era melhor remarcar o casamento. Você tá brincando, né? Você só pode tá brincando de novo. Não, eu não concordo. Claro que não. Agora já dá pra acontecer. Tá todo mundo vacinado. Olha aqui. Já é mês que vem, Helena. Tá tudo pago. Não tem. Não tem nada a ver com a pandemia, Ricardo. Acontece que... É que eu tô insegura. A nossa experiência morando junto não foi boa, né? Isso é desculpa, né? Você tá dando desculpa, é isso? Não, não é desculpa. Você tá querendo terminar e não sabe como. É isso, não é? Não, não. Eu não quero terminar. E é que tá. Eu tô feliz com você do jeito que a gente tá. Só quero mais um tempo. É só isso. Não, não, não. Sem chance. Isso seria a maior vergonha do mundo pra mim. Como é que eu vou dizer pra todo mundo que não vai ter casamento? Não, Helena, não. Pelo amor de Deus. Eu sei muito bem o que eu quero. Se você não sabe, eu não posso fazer nada. Mas uma coisa eu te digo. Se você realmente desistir, aí é pra sempre, hein? Aí pra mim não tem volta. Aí pra mim acabou. Eu não sei o que fazer. Algo me diz que não é pra eu casar. Eu não quero dar um passo tão importante como esse e depois... Depois correu o risco de não dar certo. Por outro lado, eu me sinto muito pressionada porque realmente tá tudo pago. Nós gastamos muito dinheiro com isso e principalmente... Eu amo o Ricardo e eu não quero perder o meu namorado. Não quero. Mas ele foi muito claro. Ele falou que se eu desistisse do casamento, não tem mais namoro nenhum também. Ele é muito orgulhoso. Ele não vai aceitar isso. Eu me sinto correndo contra o tempo. Literalmente. Eu tô, né? Porque o meu casamento tá marcado pro dia 26 de novembro de 2021 e eu não sei. Eu simplesmente não sei o que eu vou fazer. O que eu vivi naqueles meses morando na mesma casa com o Ricardo... Foi um inferno. Foi isso. Mas ele fala que eu tô exagerando. E se eu não tiver? E se ele, no dia a dia, na convivência, for realmente assim? Eu o vi com os meus próprios olhos. Eu sofri. E me doeu muito. Eu não posso arriscar. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de segurança. E ele não tá me dando nada disso. Olha, é uma decisão muito importante e eu não sei o que eu vou fazer. É isso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me mostre, sabe? Se tá vendo algum lado bom nessa história. E se isso realmente pode dar certo. Porque eu simplesmente não sei o que eu vou fazer. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso de novo. E... Eu preciso de novo.